Adeus, só os meus amigos que mandam podcast pra mim, eu vou poder adiantar também. Você manda áudio longo? Eu mando de vez em quando. Sério? Ai, gente, eu não mando porque eu não gosto de receber. Mas eu tento, abaixo de um minuto, eu tento... É, porque passou de um minuto, liga pra pessoa. Porque aí você já, a pessoa, você começa contando história, no meio que a minha pessoa já esqueceu. Exatamente. Aí você liga. Quando manda mais de um minuto, eu já boto aquela musiquinha de fundo, enfim. Agora, pro zap do armazém, para aí. É o podcast, é. Pro zap do armazém, para aí, você manda o áudio que o povo vai ouvir. Exatamente. Muito boa tarde, o zap tá bombando, tá um sucesso. Mas se você ainda não falou com a gente, é importante colocar o DDD83, tá? 3222, 5 mil. Fala com a gente e compra no conforto da sua casa. Lembrando que o frete é grátis para João Pessoa e Sertão. Então fala com a gente e o produto chega em casa. Trouxe a oferta hoje? Trouxe três produtos, três ofertas, para você aproveitar. Só item de cozinha, tá? Adoro. Coloca a primeira oferta, olha só. Kit panela, com cinco peças. Conjunto de panelas da Tramontina, por apenas 10 parcelinhas de R$ 21,90. Se as panelas estão tudo destacadas aí, né? Tá uma desgraça. Descascando. Mulher, pelo amor de Deus, descascando. Ela dá a doer, sabia? É, pode não. Organiza a vida. Cinco peças, olha. Duas frigideiras. Tá bom demais isso aqui, viu? Pecinho bem bacana, tá? Próxima. Próxima oferta, olha só. Você vai encontrar também fogão, quatro bocas com acendimento automático. Dez parcelinhas de R$ 57,90. Esse aqui você economiza até o fósforo, viu? É, você que tá com uma boca ainda. Tem gente que tem um fogão de quatro e só tá funcionando uma. Mulher, pelo amor de Deus, resolve. Tem gente que tem um tijolo aqui apoiando. Não, abafa. Próxima. Ó, e pra encerrar com chave de ouro, tem esse forno. Adorei esse forninho. Detalhe, não vem com galeta aí, tá? É só demonstrativo. Pra apenas 10 parcelinhas de R$ 49,90. Ó, e ele grelha, tocha, fita, aça, aquece. 5-1. Top de verdade. Então aproveita toda a loja na promoção. Pra você ficar mais ligadinho ainda, né? Segue a gente nas redes sociais, que é o arroba Armazém PB e o arroba Chico Wanderline Paraíba. Vai lá, aproveita. Qualquer dúvida, pode falar. Chama no zap. Chama no zap também. Chama no zap. 83-3222-5000. Armazém PB. Valeu, Diego. Mais mais do Brasil. Gostei da dancinha com a Jacelê, né? Eu gostei, né? Vou dar um dançarinho. Primeira pausa aqui no Com Você, na volta.